Oi, Selimara do Vesalius. Nossa aula hoje fala sobre a anatomia do pescoço, em que nós vamos demonstrar as estruturas que compõem esse trígono anterior do pescoço. Para ajudar a gente, não se esquece, deixe o seu like, compartilhe, assista os nossos vídeos, faça o seu comentário, a gente está esperando para saber o que mais você gostaria de aprender. Vamos lá? Roda a vinheta! Vista anterior do pescoço. Então a gente estava naquele momento anterior, a gente estava olhando de assim, a gente estava olhando de assim, a gente estava olhando aqui assim, deste jeito, fazendo essa vista. Agora eu estou fazendo uma vista anterior, portanto, e o mento em elevação. Então eu tenho aqui os dois músculos externocleidomastóideos, o manúbrio do externo, as duas clavículas, articulação acrômio-clavicular. A gente vai ter então, nesta região anterior aqui, a musculatura que vai, veja o osso ióide aqui, onde eu estou mostrando, então eu tenho os músculos supra-ioideos e os músculos infra-ioideos. Essa estrutura é a laringe, é a proeminência laríngea. Aqui a gente tem a glândula tireoide e aqui a gente tem traqueia, que são os órgãos que estão aqui no pescoço que a gente consegue identificar. Esta imagem está mostrando para a gente a vascularização, para você conseguir enxergar algumas coisas que a gente estava mostrando e ficar bem desenhado na sua cabecinha aqui. Esta veia que vem lateralmente aqui pela face é a veia facial. A veia facial vai lá, se junta com a retromandibular e aí vai formar aqui, da retromandibular a jugular externa. E a veia jugular externa penetra e termina na veia subclávia. A gente está mostrando um tequinho dela aqui, subclávia, embaixo da clavícula. Olha a quantidade de anastomoses que a gente tem aqui. Então, você tem aqui a retromandibular formando um ramo anterior e um ramo posterior. Este ramo anterior da retromandibular vem para a jugular interna. Este pedacinho que está enxergando aqui e aqui é a jugular interna. Então, veja que a jugular interna está separada da jugular externa pela presença do músculo externo cleidomastóide. Medialmente a jugular interna, carótida comum no pescoço e medialmente a musculatura. Este vaso que você está vendo aqui, que forma um arco, que vai se juntar para cá e também faz anastomose com a jugular externa, esta é a jugular anterior. Esta é a veia jugular anterior que a gente tinha mostrado naquele outro momento no cadáver. Então, veja a quantidade de estruturas, que aquelas estruturas viscerais que a gente viu lá naquele compartimento visceral, ele não é profundo, ele é superficial aqui, só tem essa musculatura recobrindo. Agora, na peça biológica. Então, a gente saiu da imagem para a peça biológica. Na peça biológica, músculo externo cleidomastóide, aqui e aqui, a gente tem, então, a veia jugular anterior, aqui e a veia jugular externa, aqui, ó. Veia jugular externa, aqui, vindo terminar na subclávea. Olha a aponeurose, olha a fáscia que a gente tem aqui na região do mento, protegendo as vísceras do pescoço. Tirando aquela fáscia e tirando as veias mais superficiais, veja que nós mantivemos aqui o externo cleido, aqui está a veia jugular externa cortadinha, ó, foi cortada aqui e cortada aqui, e toda a fáscia, ó, vou voltar ao slide anterior, olha a fáscia aqui e olha o próximo, olha aqui, retirada a fáscia, viu? A quantidade de fáscia que a gente tirou. Aí eu já consigo enxergar o ocioide, aqui glândulas, tá? Glândulas salivares. Aqui a musculatura supraioidea e a musculatura infraioidea. O ventre anterior do homeóide está aqui, ó, ó, então ele vem aqui e se prende no ocioide, tem um ventre muscular que passa por baixo do externo cleido mastóide, e aí esta partezinha aqui que eu estou mostrando é o ventre posterior do homeóide, o que vai até a escápula, tá? Lateral ao músculo homoioide, a gente tem o músculo externoioide. O músculo externoioide, ele vai do osso externo até o ossoioide. Tá vendo? Músculo externoioide. O nome do músculo é exatamente de onde ele começa até onde ele termina, isso ajuda muito a gente. Quando a gente retira esses dois músculos aqui, que é o que a gente está vendo deste lado direito, ó, tá vendo aqui que foi cortadinho esses dois músculos, ó, esses dois músculos foram cortados, a gente enxerga músculos que estão profundos a eles. E aí a gente tem o músculo externo, que vai do osso externo, até a cartilagem tireoide da laringe, porque esse escudo aqui onde a gente tem a proeminência laringe é uma cartilagem laringe, chamada cartilagem tireoide. Então ele se chama externo tireoide. E o outro músculo que vai da cartilagem tireoide para o ossoioide, que é o tireoioideo, tá? Veja que eles são todos mediais ao externo cleidomastóide. Uma outra imagem agora um pouco mais lateral, tendo sido retirado o músculo externo cleidomastóide. Então esta imagem anterior, a gente pegou este externo cleidomastóide e cortou aqui, e cortou aqui, retirou o externo cleido e a gente consegue enxergar isso aqui, ó, tá? Olha lá, o músculo homeoide, o tireoioide, o externo tireoide e o externoioide, que a gente estudou lá. E aqui eu consigo ver, ó, foi cortado o homeoide aqui e cortado aqui. Então, ventre anterior, ventre posterior do homeoide. Aqui eu já consigo ver escaleno anterior, escaleno médio e escaleno posterior. E agora, uma coisa bem interessante. Está vendo? Entre escaleno anterior e escaleno médio, nós temos uma estrutura mais esbranquiçada aqui, ó. Bem grande e bem esbranquiçada, tá? Estão conseguindo enxergar o meu cursor? Aqui. Então, nessa região esbranquiçada, que está emergindo, nascendo, entre o músculo escaleno anterior e o escaleno médio, este aqui é o plexo braquial. É aquele conjunto de nervos que vai levar e trazer a enervação para o membro superior. Todos esses nervos estão, ainda nesse momento aí, todos em plexo, né? Ou seja, todos emaranhados. E a gente tem, então, os fascículos, né? Que estão se formando aqui do plexo braquial. Ok? Então, interessante a gente ver aqui a diferença de músculo para nervo. E aqui, nesta região aqui, eu tenho a veia jugular interna. Retiramos agora a musculatura. Vou voltar naquela imagem lá. Olha só. Eu vou lá e retiro a musculatura infrioide. Então, a gente corta essa musculatura infrioide e a gente enxerga o que está profundo. Olha o ocioide aqui. Olha o espaço, mostrando a gente passou o bisturi para retirar a musculatura infrioide. E aqui a gente vê a artéria tireoide superior. As veias tireoideas inferiores. E a gente tem a artéria tireoide superior aqui, a artéria tireoide superior do outro lado aqui também. Eles estão vindo irrigar esta estrutura que está aqui. Eu estou contornando essa estrutura aqui. Veio para cá, para o outro lado, o lado direito. Aqui o ístimo, que é a parte de junção. Esta aqui é a glândula tireoide. Então, esse é o lobo esquerdo, o hemisfério esquerdo. Lobo direito da glândula tireoide. E aqui o ístimo, onde ela se junta. Perceba a textura dessa estrutura. Ela lembra como se fosse floquinhos, assim. Eu falo que tudo isso aqui é tom de bejes. Beje claro, beje mais claro, beje mais escuro. Esse é o aspecto de glândula. Veja como a musculatura. Qual é o aspecto de musculatura? Fibras musculares. Ele é todo listradinho, assim. Olha a fáscia. Ela brilha. Ela é branca e brilha. Olha a glândula. São floquinhos, assim. Grupinhos. Esses floquinhos, branco, nada disso é anatômico. Isso aqui é dica para a gente conseguir discriminar as estruturas lá no laboratório. E essa é a artéria que está trazendo irrigação sanguínea para a glândula tireoide, que profunda aqueles músculos infraeóideos. Abaixo do ocioide, nós temos a laringe. A laringe é essa estrutura que eu estou contornando. Ela é formada por cartilagens. E as cartilagens anteriores da laringe é esta aqui que eu estou contornando. A cartilagem tireoidea, onde a gente tem a proeminência laringea. E aqui embaixo a cartilagem cricóidea, que é um anel. Ela fica mais fininha na frente e mais volumosa atrás. Esta aqui é a cartilagem cricóidea. A gente tem ligamentos entre o ocioide e a cartilagem tireoidea. A gente tem ligamentos entre a cartilagem tireoidea e a cartilagem cricóidea, que é o cricotireoide, o tírioioide, todos os nomes de onde começa para onde termina. Mas o importante é você localizar aqui a laringe. A laringe é a próxima estrutura abaixo da musculatura, não é? E se eu colocar com relação à glândula tireoidea, a laringe é profunda. E a partir da cartilagem cricóidea, a laringe continua na traqueia. Então eu já tenho traqueia, a porção cervical da traqueia aqui, na qual está abraçada a traqueia. A glândula tireoidea vem e abraça a traqueia. Pega um pedacinho de cartilagem cricóide da laringe e abraça a traqueia aqui. Então é isso que a gente está enxergando aqui. A laringe, a traqueia seria o meu antebraço aqui, e esta minha mão seria a glândula tireoidea, que é isso que a gente está vendo aqui. Então, a laringe tem que função? A laringe tem a função de passagem de ar. Ela é cartilagínea para impedir o fechamento. Então a cartilagem é firme, é densa, para impedir o fechamento da laringe e a oclusão do ar. Mas dependendo da força que for aplicada aqui, se a força for maior do que a resistência da cartilagem, a gente tem a oclusão. Então a gente acaba tendo a diminuição da passagem do ar, tanto na região laringe quanto na traqueia. Todas as lesões que forem baixas no pescoço, abaixo da laringe, vão pegar a glândula tireoidea. E a glândula tireoidea é muito vascularizada. E você está vendo aqui a quantidade de artérias que trazem, tá? E essa vascularização vai produzir sangramento. Isso que a gente tinha para mostrar para você hoje, olha lá que tem muito mais conteúdo para vocês e bons estudos.